Música A partir de agora assista na TV Com, show de Cururu com Nersi José. Música Estamos iniciando o show de Cururu da TV Com, TVV, Rede Amigos da Cultura. Todo esse mês de março vamos levar até você um grande show de Cururu com certeza. Vamos ter Donizete Sorocaba, Lino Jacinto Pardinho, Rubinho Velho Tatuí e João Zarias também de Pardinho. Portanto, um Cururu regional para você na TV Com, TVV, Rede Amigos da Cultura. Sempre com o apoio daqueles que estão ajudando, chegando conosco, como o Roberto da Ferraspiz, o André da Icne, o Meireles da Roca, o Reinaldo da Princesinha. E também tem aquele que sempre vem dando a força, o Almir da Petron. Petron, o melhor combustível da cidade, ali na Elias Maluf, no Vanelville. Também eu mando meu abraço para o Pet Cravo do Gordinho, que está aí junto com a Sabrina, o Gabriel e o Kaique. Valeu, né, gordinho? Gordinho da Pet Cravo, na Manuel Costa Pereira, no Brasilândia, número 2013. 213, melhor dizendo, lá no Brasilândia. Mas agora nós vamos começar a festa trazendo com Paulete no pandeiro, Abílio Rosa e Josué Pereira na viola. Vamos trazer aqui no palco ele, um dos grandes nomes do nosso Cururu. Ele que já cantou por todo o estado e também por todo o Brasil. Aplausos para Donizete! Vamos lá, gente! Olha o Donizete aí! Vamos lá! E quero mandar um abraço para a Caravana da Alegria, a galera do Cururu. Miltinho, Preai, a Maura também, todos aqui conosco. Vamos lá, Donizete! É no repiquê da viola Na mão de um violeiro pão A minha direita, pilha, rosa De outro lado, outro cidadão Este é Josué Pereira, tatuiano campeão E aonde está os canturiano Onde está um tatuiano Eu também estou de prontidade No pandeiro tem Paulete Que tem tanta inclinação E no verso tem Donizete Para força e imaginação E para as pessoas presentes Senhor é meu cidadão Como eu estou chegando agora Vou dizer meu adeus agora E perguntar como é que vai Neste momento eu pergunto As suas forças como vão Pois se vocês tiverem bem Este caboclo aqui tá bom Por graças a Deus nosso Pai Rei do céu e rei do chão A minha mente tem destreza Que em cima de vossas mesas Nunca defaitar o Pai Licença, Nercí, José Eu tô pedindo permissão Pois com sua licença e ordem No verso eu dou continuação Porque eu sou da velha guarda Eu aprendi com os campeão Eu aprendi cantar em tatuí E sem entrar e sem sair De qualquer repartição Caravana da alegria Caravana da alegria Caravana da alegria Cês mora em meu coração É o seu Pedro e Andorinha Tão delicada a defeição E a nossa querida Maria Caravana da alegria Com seu esposo cardão E explicando como é Cês mora em meu coração Cês mora em meu coração E a caravana do cururu É a galera do cururu Cês mora em meu coração 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 Os fim dos tempos Tão chegando Ninguém vai dizer que é não Pois um dia há de ser Jesus Antes de morrer na cru Meu pai tá tudo em sua mão E tem muita gente doente Numa cama meus irmãos Pessoas que tá no hospital No comprimido e na injeção Para aqueles que tá doente Vamos fazer uma oração Porque eu li na escritura Que Jesus liberta e cura E tudo tá na sua mão E tem muita gente presa Tem muita gente na prisão Mas prender um negro esses dias De prender não tinham razão Que o rapaz não era acertante E também não era ladrão O rapaz trabalhava de vendedor E além disso era ator da rede Globo O rapaz trabalhava de vendedor Agora tem muitas coisas É só força e imaginação Nós estamos em nossa casa Grade na janela e no portão E o ladrão E o ladrão está na rua Na esquina e quarteirão Eu aproveitando a vasa Tamo preso dentro de nossa casa E o bandido no ribão Estamos em quatro cantante E qualquer dos quatro é bom Eu junto com Rubinho O véio Eu tô firme na marcação Lá da cidade de Pardinho Aqui chegou dois cidadãos Verão lá de Pardinho Veio o tio e o sobrinho Pra fazer a apresentação Eu não sei se pintar o bigode Mas não interessa o meu irmão Você juntou com seu sobrinho Hoje chegou nesse chão E o meu prazer não se acaba Hoje aqui em Sorocaba Tome cuidado com a expressão Hoje aqui em Sorocaba Tome cuidado com a expressão Pois quem tem boca pra dizer Também vai ter que ter audição Quem tem boca pra falar E quem não tem educação Porque hoje é tal Donizete E ninguém vai pintar o sete Por meio de trovação Sou pequeno no tamanho Eu vou avisar o cidadão Não tenho mesmo de valente Eu enfrento qualquer campeão Como dizia Zico Moreira Nos tempos que longevão Com os contrários Eu acabo Pois quanto mais o touro é brabo Mais fácil chega no moral Assim é o Donizete É quando eu chego na função Mas que cenário tão bacana Aqui tem chaleira e tem pilão Viva a galera do Cururu Viva todos que aqui estão E nesta tarde Neste dia Viva a caravana da alegria Que cativa meu coração Beleza Donizete abrindo esse desafio de Cururu Entre Sorocaba, Tatuí Diante de Pardinho Que maravilha gente Eu quero falar da Link Lotes Industriais e Comerciais 3225-1606 É o telefone do Ataliba Mustafa Ligou lá Tem um atendimento Classe A Ataliba Um abraço Obrigado por dar aquele apoio Link Lotes Industriais e Comerciais Princesinha do Reinaldo E também o AutoPosto Petron O melhor combustível da cidade Preço bom Qualidade E ótimo atendimento No Vanelville Na Elias Maluf Valeu Almir Lá da Petron Agora nós vamos ao minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Cururu Fundada em 1979 A Ikder Iniciou suas atividades Com a fabricação De discos de corte E desbaste Depois de consolidar Sua marca no mercado Como um dos maiores Fabricantes de abrasivos Do país A Ikder Passou a explorar O mercado técnico Passaram a fazer parte De sua linha de produtos Os repolos especiais Resinoides E vitrificados Estratégicamente localizada Num dos maiores Complexos industriais Do país Na cidade de Sorocaba Estado de São Paulo A Ikder Possui um dos maiores Parques industriais Dentro do seu segmento De atuação Sistemas integrados De controle de produção E vendas Permitem um acompanhamento Contínuo e detalhado Com total rastreabilidade De todas as fases Do processo produtivo Até o faturamento Dos pedidos O setor de projetos Da Ikder Com modernas ferramentas E profissionais Extremamente qualificados Desenvolve novos equipamentos Ferramentais E produtos Com refinada precisão Misturadores De alta tecnologia Juntamente com Prensas automatizadas Garantem aos produtos Da Ikder Elevado grau De confiabilidade E rendimento Prensas de mais De mil toneladas Conferem alta compactação Dos repolos especiais Produzidos pela Ikder Todos os equipamentos De queima Utilizam como combustível O gás natural Que promove um processo Muito mais eficiente Além de ser Ecologicamente correto Ikder Qualidade acima de tudo IKDER Abrasivos com excelente desempenho Alta produtividade E durabilidade Aliadas a baixos custos Para todos os segmentos Industriais Voltamos a apresentar Show de Cururu Obrigado àqueles que estão conosco Também um abraço Para a Pet Cravo Do Gordinho A Manoel Costa Pereira Na Brasilândia No número 2 213 Não é Gordinho? Manoel Costa Pereira 213 Sabrino Gordinho Gabriel Caique Pessoal da Pet Cravo Que estão prestigiando O show de Cururu Mais muita gente Arlindo e Cleide Miguel e Ivone Miltinho e Maura Elvira e Isabel Também estão aqui O Carrara e a Nilce Cururueiro Carrara Pentinha Cláudia Jandira Também Marcando presença O Fernando Está junto O Zé Abelha Está aí O Nardinho O Marcos O Hélio O Roque Cardoso O Lazinho O Ireno Alvaninho É O Teodoro e Alvaninho O Nardinho Com o Marcos O Hélio Uma galera maravilhosa O Pelego Marcando presença também Pessoal Um abraço E muito obrigado Mas agora Nós vamos Na sequência A festa Trazendo O Curudoeiro Que vem defender Pardinho Experiente Competente O nosso abraço Para ele Está chegando Aqui agora João Zaria Que coisa maravilhosa De novo nessa região Eu quero tirar licença No comecinho da função Em todo lugar que eu vou Chego pedindo permissão E o poder de Deus Tem asa Pra mim entrar na sua casa Peço licença pro povão Pra entrar na sua casa Peço licença pro povão Vou cantar e vou relembrar Dos antigos canturão Mas tem o rock João Davi Só escutei em gravação Joãozinho Fala e não erra Que saudade Do Nho Serra Que me deu inspiração Saudade Do Nho Serra Foi quem me deu inspiração Saudade De Zico Moreira O canarinho Do sertão Saudade De parafuso E também De Vitor João O mundo Ficou esquisito Quando morreu Pedro Chiquita Que saudade Do negão Tô cantando E relembrando Os mais velhos Canturão Recordo Horácio Neto Que já nos deixou Um tempão Saudade Noé Matia Ele cantava Uma porção E uma coisa Que eu notei Aqueles que eu não lembrei Moram no meu coração Cururu Pra ser bonito Tem que ter provocação Dona Isete Veio aqui Vai dançando No salão Um recado Eu vou deixar Eu quero que preste atenção Hoje aqui Hoje aqui Cê não afroche Também não aceito Deboche Por meio De trovação Também não aceito Deboche Quando eu tô no salão Diz que vai acabar Comigo Ele deu essa explicação Saiba que aqui Eu sou visita Mereço mais atenção O poder de Deus tem asa Vou convidar você Pra em casa Pra ver como é a recepção Quero que vai minha casa É outra recepção Basta só você chegar E bata a parma no portão Se for hora do café Certeza manteiga com pão E eu não vou fazer arvoroço Se for na hora do almoço Também vai comer um bifão E se for hora da janta É na mesma condição Se você quiser posar Vou te dar uma explicação Juro cedo a minha cama Daí eu durmo no chão Vocês concordem comigo Assim que recebo os amigos Dentro da minha habitação Ô meu amigo Tão aqui de prontidão Pra caravana da alegria Pra caravana da alegria Mexeu com meu coração Eu não vou fazer guaiú As bem causa confusão Olha o menino do chão Olha o menino do fardinho Onde tem cachorro pequenininho Faz a briga dos grandão E faz briga dos grandão Ele começa o menino do chão Ele começa o menino do chão E logo sai num carreirão É daí que o menino do chão É daí que o bicho pega Quando eu entro no salão Eu falo certo e não minto Eu junto com o culino Já sinto Nós quebra qualquer campeão Junto com o culino Já sinto Eu quebro qualquer campeão Tá falando sobre as guerras Eu não sei por que razão Tão guerreando lá pra fora Não aqui em nossa região Eu falo e não é demais Aqui só reina a paz Diga se é verdade ou não Sorocaba só tem paz Também na minha região Lá tão guerreando por ganância Diga se é verdade ou não A ganância que eu tenho Pra vocês dou uma explicação Eu vou falar pro povo inteiro É de surraco, luloeiro Que ando que é bancabãozão Ô minha assistência boa Eu sou nessas condição Eu não surro sem merecer E nem bato sem ter razão Meu colega Donizete Só quero que preste atenção Assim é o meu batido Eu bato no pé do vidro Só pra ver rolar no chão Ô minha assistência boa Vou na outra direção Também tá o Rubinho velho Pra cantar o homem é bom Só que ele já conhece O peso desse garotão Eu falo e deixo explicadinho Esse menino do Pardinho Já percorreu a região Ô menino de Pardinho Já passou na televisão A fama já tá crescendo Digam se é verdade ou não Em todo lugar que eu vou Sempre tá com o Lulubão Eu vou falar e não tem segredo E me esses homens tem medo Venha e beija minha mão Já cantei, já brinquei Eu não sei se assim tá bom Eu gosto de carreira dura Quando eu entro na função É você que tá puxando E eu tô aqui de prontidão Eu quero explicar como é Puxa a carreira que quiser Que eu dou resposta e aguenta a mão Com minha sustência boa Vou fazer terminação Obrigado, meu violeiro Na linda acompanhação Obrigado, seu pauleto Com esse pandeiro na mão Dessa minha batida Eu quero viva pra torcida Que tá aqui de prontidão Nesse ponto, adeus, adeus Eu não sei se assim tá bom Depois morto novamente Se tiver de precisão Se esses homens aguentar Hoje aqui só sai que é bom Nesse momento adorado Viva o nosso pai amado Que derrame proteção Obrigado, Dura Beleza Que beleza Tá aí a apresentação de João Zarias Defendendo a cidade de Pardinho Eu quero lembrar que no dia 30 desse mês Tem gravação de Curudu no Barcelona Pezão e Valdemar de Piracicaba contra Moraizinho e Arlindo Mariano da cidade de Sorocaba Portanto, um pega sensacional Dia 30 na sede do Barcelona A próxima gravação do Curudu da TV com TVV E Rede Amigos da Cultura Eu quero falar da Petron Posto Petron que fica lá na Emanuel de Almeida No Vanelville na esquina com Elias Maluf É um atendimento de primeira Preço bom, qualidade Tudo isso é na Petron Do Almir e do Alceu Também um abraço ao Gordinho do Petra e Cravo Que está conosco junto com a Sabina O Gabriel e o Kaique Estão aqui prestigiando o show de Curudu A Roca do Meirelles chegando conosco Vamos agora Luiz Ao minutinho do apoio cultural Estamos apresentando Show de Curudu A Ferras Pisos é credenciada ABPRA Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos em mantas para áreas hospitalares e comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais, escolas, bibliotecas, escritórios e lojas de departamentos Fácil de instalar, prático para limpar e antialérgico Ferras Pisos tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, 42 Sorocaba São João Materiais para Construção Rua Antônio Silva Saladino, 2102, no Vitória Regia Fone 3239-6050 Venha nos conhecer Oferecemos o melhor preço e o melhor atendimento da região Temos tudo para a sua construção Tijolos, areia, cimento, cal, ferros, pedras e materiais para acabamento A São João Reciclagem tem caçambos para entulhos Defender a natureza é um dos nossos objetivos Rua Antônio Silva Saladino, 2102 Fone 3239-6050 Polaco Motos Loja e oficina especializada Temos todas as peças e acessórios para a sua motocicleta Também trabalhamos com serviços de mecânica e manutenção Especializada em limpeza de bico, raster elétrica e mecânica em geral Batu, Júnior e Ricardo são profissionais de muita responsabilidade e renomados na cidade Fazemos trocas de óleo, rápida e a vacu Aceitamos cartões de crédito e débito Quer saber mais sobre a Polaco Motos? Acesse www.polacomotosorocaba.com.br Polaco Motos Rua Atalazio Soares, 2160 Telefone 3226-4113 Voltamos a apresentar Show de Cururu Beleza? E daqui a pouco também tem Teodoro e Alvaninho com Boiadeiro Errante É musicão que eles vão cantar pra gente Teodoro e Alvaninho, dois grandes nomes da nossa música sertaneja Mas agora com Paulete no pandeiro, o Abílio Rosa e o Josué Pereira na Viola Vamos chamar aqui no palco ele, uma das revelações dos últimos anos, Rubinho Veio Aqui tá Rubinho Veio Pros amigos que aqui estão Eu quero pedir licença Pro Nersi que é meu irmão O programa tá gravado Gravado em televisão Vou falar em um bom tom Hoje é a TV Com Que faz a transmissão Povo bom e povo amigo De saúde como estão Se vocês estiverem bem Rubinho está campeão Vou pegar o cheque cantador Dano o bufo que nem leão Eu falo devagarinho Aqui tá dois de pardinho Pra cantar os homens é bom Mas hoje chegou o dia Aqui na apresentação Veja só Raquel Cardoso Como é meu batidão O João Zaria que falou Falou até tem razão Eu falo e não corro Que o pequeno cachorro É que faz brigar o grandão Por isso o João Zaria Agora preste atenção Getúlio era homem pequeno Mas na terra que foi mandão Governou por muito tempo E comandou os grandão Por isso eu não escolacho Cachorro em pó Cachorro em pó De ser baixo Mas inteligente De ter tensão É vocês que vão falar Quem é o ruim E quem é o bom Ele solta a vareta Nóra de solta o rojão Nóra de solta o rojão Esse cara pica cueca Deixa aí cair a peteca E eu que vou sair campeão Outra coisa ele falou Que eu vou beijar sua mão Você não tá errado Eu acho que tem razão Por ele ser estimado Vocês prestem atenção Quero pra ele dizer Na hora que ele morrer Eu beijo ele no caixão É assim que eu sei cantar Mas não sei se assim tá bom Donizete aqui falou E falou em revolução Donizete não tá errado Meus amigos e meus cristãos Vão pedir pra Deus do céu E Maria com seu véu A cabaca jun de ação Hoje é dia de carnaval E aqui tá o povão Galera do Cururu Tão aqui de prontidão Carnaval é bonito Mas pra mim é tentação Eu falo e não ensino Não ensino pros meus filhos Ali tem droga e perdição Amigo Lino já sinto Um passinho por seu chão O Lino é famoso E ele é um cantante bom Não escute seu sobrinho Cê não vai ser a perdição Nessa hora eu não minto Fique quietinho O Lino é um cantante bom O povo de Sorocaba O povo de Sorocaba Povo belo e povo bom Na sala de Cururu Eu não vejo um guaiú Tudo ali presta atenção É gostoso É gostoso de cantar Quando o povo ouvindo O Lino é um cantante bom Eu vim lá de Tatuí Mas pertenço a este chão Minha mulher foi salva aqui Pra vocês com tua razão Ela não perdeu a voz Mas foi aqui no pós Que ela não perdeu a visão Primeiro o adeus do céu Caio de joelho no chão Agradeço ao Pai Eterno Por essa salvação E o doutor Alexandre Que ali pôs a mão Eu não canto afobado Mas o tempo tá esgotado Vou fazer terminação O Mirtinho e o Arlindo O Nardinho é dos bão E também tá a Bentinha Pra fazer apresentação E também tem o Carrara Pra cantar o homem é dos bão Eu quero agradecer As parma que eu merecer Deus que pague meus irmãos Olha a vibração da galera do Curudu Com Rubinho velho Sensacional Que beleza Primeira rodada maravilhosa Do show de Curudu Entre Sorocaba e Tatuí Diante de Pardinho Link lotes industriais e comerciais 3225-1606 O Ataliba Mustafá Lá da Mustafá Empreendimentos Está com nós aqui Através da Link Valeu Lotes industriais e comerciais É na Link Que fica ali no alto da Boa Vista E também a Petron O melhor combustível da cidade Preço bom Qualidade Ótimo atendimento Lá no Vanelville O Almir comanda Uma galera maravilhosa Quero mandar um abraço Para o Pet Claro Pet Claro Na Manuel Costa Pereira No Brasilândia Portanto está aí A Sabrina O Gordinho O Gabriel O Kaique O pessoal Lá da Pet Claro Que estão chegando conosco Obrigado pelo apoio Mas agora nós vamos ao minutinho Do apoio cultural Estamos apresentando Show de Curudu A Ferras Pisos É credenciada A Biprar Venha conhecer na Ferras Pisos A coleção Eucaflor da Eucatex Linha residencial e comercial Charme e resistência Para todo tipo de ambiente Pisos vinílicos Em mantas Para áreas hospitalares E comerciais Pisos Paviflex Ideais para hospitais Escolas Bibliotecas Escritórios E lojas de departamentos Fácil de instalar Prático para limpar E antialérgico Ferras Pisos Tem piso até no nome Avenida Juscelino Kubitschek De Oliveira 42 Sorocaba Voltamos a apresentar Show de Curudu Obrigado Então vamos fechar Esta rodada Lembrando que Dia 30 Desse mês Tem o Curudu Lá no Barcelona Mais uma gravação Pezão e Valdemar Da cidade de Piracicaba É Piracicaba Contra Moraizinho E Arlindo Mariano Moraizinho Mais de 90 anos Fazendo a sua Despedida do Curudu 95 95 Última apresentação Na televisão De Moraizinho Uma despedida Que com certeza Vai ser sensacional No dia 30 Lá no Barcelona Mas agora Com o Paulete no pandeiro Claudinho Keller Na viola Os aplausos Para ele Lino Jacinto Vamos lá Lino A moça Mulher e menino O povo que tá me ouvindo Vai um boa tarde Delino Eu pergunto Como vão Ai este boa tarde Eu vou dar O povo que aqui está Mas a coisa não mudar Você pode acreditar Hoje é sai Cororobão Ei, eu quero tirar licença Ei, porque eu tenho precisão Ei, olha quem que ele não fala Quando eu entrou numa sala Quando eu tiver de escala Que eu tiver na escalação Ai, é um dever de um cororo eu Pedir licença Pedir licença Primeiro Para depois Falar em função Ai, pedir licença Primeiro Ei, para depois Falar em função Oh, ai Pois ai, lá de longe eu venho Eu vou fazer desempenho A licença eu sei que eu tenho Mas tirar é obrigação Ai, eu cortando o meu caminho Eu vim junto com o traudinho Os visitantes de pardinho Hoje é bater nos campeões Hoje os visitantes de pardinho Ei, vai bater nos dois campeões Meu Deus, eu quero pedir pra Deus Esse é um pedido meu Entra aí no coração seu Que leva tudo O que leandante espera Pois a coisa aqui beira Cantando a coisa devera Eu tô prestando atenção Ai, as coisa modificando Pois eu ando reparando Até as águas tá secando Diga se eu tenho razão Ei, até as águas tá secando Ei, diga se eu tô com razão Ei, oi, vem ver Eu sou de lino As águas tá diminuindo Olha só que situação Meu Deus, a minha ideia naufraga E tá aumentando a praga E tá aumentando a praga E acabando com as plantação Ei, e tá aumentando a praga Tá acabando com a plantação Agora é o prazer que a gente tinha Quero falar com a plantinha Que olha na minha feição Meu Deus do céu Aqui tá um grande artista De onde vá pro pandeirista Que é meu amigo e irmão Ai, de onde vá pro pandeirista Que é meu amigo e meu irmão Agora eu não vou pintar O7 Meu colega Donizete Diz que vai pintar O7 No meio da multidão Ai, o povo já entendeu Meu amigo e companheiro Tá querendo ser toureiro Eu não acho confeição Ai, tá querendo ser toureiro Jonsaria Eu não acho confeição Ai, nós não temos na mangueira Ô moçada brasileira Aqui, ai, não é cocheira Mangueira de gado também não Acreditei que eu tô falando Do jeito que ele tá cantando Donizete tá comparando Ô povo, vou cumprir ação Donizete tá comparando João Zaria O povo, vou cumprir ação Mas eu vou animar esta torcida Minha moça da querida Se a coisa for invertida Eu vou falar pro campeão Eu quero avisar este tesouro Eu quero avisar este tesouro O meu colega companheiro Se elega e futureiro Toma chifrada no traseiro E joga o dai deste salão Toma chifrada no traseiro Ei, joga o fora do salão Meu Deus, a minha ideia não empaca Vá lá junto com as suas vacas E tá acabado a molação Agora por aqui quero parar Eu vou fazer terminação Aí, eu não deixo pra depois Pilão que socava arroz Me vem na recordação Ai, eu vou acabar com esta fofoca Ô Donizete e a paçoca Eu sou a mão de pilão Ai, Donizete e a paçoca Eu vou ser a mão de pilão Aí, pra acabar de escangaiar Eu acabo com ele já Todo mundo vem socar Essa carne é déjà-barr E de graça eu quero dar Ai, pra toda a mortidão Vou ver se eu termino e paro Se a causa vocês gostaram Bata a parma, meus irmãos Aê, lindo Jacinto E o nosso abraço ao pessoal Da Caravana da Alegria Caravana da Amizade tá conosco Que beleza, obrigado Estão chegando no show de Curudu Junto com a galera do Curudu Galera do Curudu É, Caravana da Alegria E galera do Curudu Fazendo a festa aqui no Espaço Ipanema E a Julinha tá lá também Prestigiando o show de Curudu Valeu, Julinha E todos que vieram aqui Acompanhar essa festa Que aconteceu Primeira rodada Sensacional Vamos encerrar Essa primeira rodada Com Teodoro e Alvaninho Vamos lá, Teodoro Vamos lá, Alvaninho Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo Corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a bolada Tocando a bolada Eu vou cortando estrada Tocando a bolada Eu vou cortando estrada Toque o berrente Com capricho José Vicente Mostre para esta gente O carinho dessa feroza Pegue no laço Não se entregue Companheiro Chame o cachorro O canteiro Que essa reis É perigosa Olhe na janela Ue, 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 ue E ele na donzela Ue, ue, ue Olhe na janela Ue, 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 ue E ele na donzela Sou boianeiro E a gente O que que há Deixo meu gado Passar Vou cumprir Com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a sireima Pra lembrar De uma pequena E eu deixei lá Em mina Ela é culpada Ue, ue, ue Eu vivo Eu vivo nas estradas Ue, ue, ue Ela é culpada Ue, ue, ue Eu vivo Eu vivo nas estradas O rio tá calmo E a boiada Vai nadando Deixa aquele Boi berrando Chico Bento Corre lá Nasce o vestiço Na uriere Nas piranha Monha o caro Na campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Eu, eu, eu Eu vivo Deixei-me nas gerais Ue, eu Com destino a Goiás Eu, eu, eu Eu vivo Deixei-me nas gerais Me- sacrificing Meu querido Obrigada Aplausos 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 Se inscreva. Se inscreva.